Por que? Vocês querem tanto saber. Por que eu sou assim? Eu nasci assim. Nasci louco. Não, eu não sou louco. Estou mais pra... Revolucionário. E... Por que eu mato pessoas? Simples, não? É divertido! Outros deviam cantar. É uma coisa que... É aliviante. Pessoas hipócritas. E rudes. Morrendo toda hora. E o Batman? Vocês sabem que se eu não tivesse preso aqui nessa camisa de força, vocês todos estariam mortos, né? Você é divertido? Não. O Batman... Batminha. Batcamarada. É... Só meu amigo. Qual seria a graça se eu não tivesse Batman? Eu preciso do Batman. Ele me completa. Você não acha? Ele... É como se fosse a metade da minha laranja. É como se fosse a metade da minha laranja. Sem o Batman não seria nada. Ele é louco, igual a mim. Vocês não acham, não? Esperem para ver até o final do show. Mas tá... É como... Se fosse uma coisa que aliviasse por dentro, entendeu? Mas eu não gosto de falar disso com vocês. Cadê a doutora Harley Quinn? Por que ela não está aqui? Ela sim é uma garota que põe um sorriso no meu rosto. Eu converso com ela muito. Com ela eu gosto de conversar. Mas... O porquê? Eu não sou igual a esses mafiosos. Não, 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 não. Não sou igual a eles. Tem nada a ver com eles. Eu tô... Mais pra... Um agente do caos. Eu não quero saber de dinheiro. Não. Dinheiro não me importa. Eu só quero ver o circo pegar fogo. Ah... Eles tudo trabalham para mim. Ai, eu quero saber. Melhor me parar ali a cela. Eu preciso... Eu preciso bolar. Eu preciso logo bolar uma maneira de fugir daqui. Daqui a pouco estou nas ruas. Vocês nunca irão me parar. hahaha megapixen onu Eu sei.